Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Dicas Tip. Hoje eu vou ensinar um negócio bem interessante para vocês que usam o Facebook. Sabe aquela solicitação de amizade que você enviou para certa pessoa? Ou você nem sabe para quem enviou solicitação de amizade? Então, eu vou ensinar para vocês como que descobre as solicitações que você enviou e as que não foram respondidas, né? No caso, é muito simples. Você vai entrar aqui no aplicativo do Facebook, clica nele, pode ser também no computador. Depois que você entrar no Facebook, você vai vir aqui nessa opçãozinha aqui, duas pessoas, uma do lado da outra. Clica nela e aqui vai aparecer todas as solicitações de amizade que enviaram para você e você não respondeu. Depois disso, você vem aqui em ver tudo. Quando você entrar aqui em tudo, vai aparecer a mesma coisa, as solicitações que enviaram para você e você não respondeu, beleza? Aí você decide se responde ou não. Mas, para você ver as que você enviou, você vem aqui nesses três pontinhos no canto superior do lado direito. Clica aqui, aí vai aparecer essa informação aqui embaixo, ó. Ver solicitações enviadas. Isso aqui foi o que você enviou. Clica nela. Clicando, vai aparecer uma lista das solicitações que você enviou. Aí você decide. Continua com a solicitação enviada ou senão você clica em cancelar. Após você clicar em cancelar, não vai aparecer mais para a pessoa que você enviou a solicitação. Então, vai sumir para ela também, entendeu? Então, é assim que você faz para poder descobrir as solicitações que você enviou e também cancelar caso é o que você queira. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações que eu sempre estou postando nesse canal dicas, tutoriais, unbox, reviews, tudo aquilo que possa te ajudar de alguma forma em algum momento da sua vida. Até o próximo vídeo e fui!